A Sueli perguntava, por acaso existe democracia militar, faixa que o presidente ontem disse que não viu? E eu respondi o seguinte, não conheço nenhuma democracia militar. Nas democracias, os militares têm a função de proteger, de garantir a segurança nos termos da lei, da Constituição. E a Constituição brasileira é muito clara quando determina que os militares das três forças precisam obedecer a Constituição, que é civil, e que precisa seguir estritamente a lei e a ordem. Simples assim. Não conheço a expressão citada por você. Vamos lá. Jaqueline, do Rio de Janeiro. A mensagem de Pastorino hoje vem bem a calhar, porque hoje é o dia de luta contra a homofobia. Na verdade, foi ontem, Jaqueline. Você poderia falar um pouquinho sobre tolerância para os espíritas? Ontem eu falei sobre isso na abertura, inclusive mencionei que, do ponto de vista espírita, nós sabemos que a orientação sexual não define ética, personalidade, caráter. Orientação sexual não deveria, infelizmente nem todo mundo compreende isso, ser objeto de qualquer preconceito, intolerância, desrespeito ou violência. Nós precisamos mudar rapidamente uma postura que é resultante de uma cultura nefasta, tóxica, da sociedade patriarcal e do machismo, que estabelece códigos de conduta que não espelham o cristianismo, por exemplo. Se você quiser puxar a sardinha para o lado do cristianismo, o espiritismo é cristão, o que a gente vê por aí de manifestações de supostos cristãos contra quem tem a orientação sexual distinta, diferente da heterossexualidade, é algo absolutamente paradoxal, contraditório, não faz sentido. Então, é um exercício civilizatório. A gente precisa entender que, há 30 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que a homossexualidade e outras orientações sexuais não constituem uma anomalia, uma patologia, um transtorno qualquer. Não faz sentido, portanto, o projeto de cura gay. Ponto. Porque homossexualidade não é doença, bissexualidade não é doença, a transexualidade também não. E, por favor, o Brasil é um Estado laico, não confundir a laicidade do Estado, que é algo extremamente importante, justo, correto, com o Estado teológico como é o Irã. A transposição de valores religiosos para a gestão pública é algo que não é constitucional. A Constituição brasileira não avaliza essa confusão de misturar religião com política. Você vai adotar uma política pública, você vai lançar, que não é inspirada na ciência, não é amparada pelo conjunto da sociedade, é amparada pela religião do chefe de Estado. Ou pela religião majoritária no parlamento. Não faz sentido. Não faz sentido. Simples assim. Bom, seguindo em frente. A Cris Marques pergunta, André, a sua disciplina na PUC é um curso independente ou faz parte de qual curso? Eu ofereço uma disciplina eletiva ao curso de comunicação, chamada Comunicação e Meio Ambiente. Eu lancei esse curso em 2004, mas ele tem alunos da engenharia, da economia, curso do direito, cinema, publicidade. Eu tenho o prazer, para mim, é muito prazeroso ter alunos de outras escolas, outras faculdades que se interessam por sustentabilidade e se matriculam na minha disciplina e a gente vai aprendendo junto. É sempre muito importante. Na última aula que eu dei, quinta-feira passada, usando a plataforma de educação à distância, uma aluna minha do curso de engenharia ambiental, que por sinal é portuguesa, ela está fazendo o intercâmbio aqui, ela nos ajudou na compreensão que nós estávamos discutindo pegada ecológica, ecological footprint, e como todos os materiais, tudo o que existe, tem o desgaste, a entropia, que é uma palavra boa para dizer que tudo o que existe está, no mundo da matéria, é condenado a sofrer corrosão, erosão, desgaste, etc. Aí eu me lembrei da aluna que é do curso de engenharia ambiental, pedi para ela colaborar. Falei, você não é aluna de engenharia? Sou. Compartilhe conosco o seu conhecimento. Então, veja, mais uma vez, é linda, a meu ver, a perspectiva do entendimento. Como é que é importante para a gente entender o valor da diversidade, da pluralidade, de ideias, de formações, de visões de mundo? Todos nós crescemos na diversidade, todos nós estacionamos onde há consenso em tudo, onde o pensamento é monolítico, onde não há outras opiniões ou visões de mundo. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, pequeno, banal, de como a gente aprende na diferença, como a gente aprende na assimetria de pensamentos e posturas. É lindo isso. Aliás, lembrando que a partir de domingo, sempre aos domingos, teremos a jornada à força do um, a partir de domingo que vem. Não sei quantos domingos isso vai durar, mas a gente vai fazer a jornada à força do um, que é reproduzindo o título do meu último livro, que foi muito coincidente, foi muito interessante a coincidência dos conteúdos desse livro lançado ano passado com o momento que a gente está vivendo agora. Por isso faremos a jornada à força do um. E quero lembrar também que quarta-feira, depois de amanhã, teremos nossa live, às dez da manhã, com o teólogo, escritor, pensador, Leonardo Boff. Confirmadíssimo, quarta-feira, imperdível aqui. Então vamos lá? Adriana Borba pergunta, André, rodízio de carros não ajuda a lotar o transporte público? Não porque o rodízio de carros em São Paulo, ele na verdade é até uma medida modesta pelo final de placa, hoje o final de placa tal e tal não pode circular. Aí você, aí tem até o jeitinho para o rodízio que a pessoa ter quando puder, ter dois carros ou usar o carro de alguém para poder se deslocar. Infelizmente, nós vivemos um modelo rodoviarista que privilegia o transporte individual e que colapsou a mobilidade das cidades. É uma herança maldita. As cidades no Brasil foram planejadas para o automóvel, não para o transporte público. A menor parte dos brasileiros tem automóvel. Agora, isso já foi objeto até de estudos interessantes. A maior parte dos investimentos em transporte no Brasil não vai para o transporte público, vai para o transporte individual, que beneficia a menor parcela dos brasileiros. Cada caso é um caso, existem lugares onde o transporte público recebe mais investimentos, mas o fato é que eu, por exemplo, eu sou um ambientalista, eu preferi ir de bicicleta, dar aula na PUC, por exemplo, ou ir para o trabalho. No verão do Rio, eventualmente eu teria que ter um esquema com lugares para tomar um banho, uma ducha. Dá mais trabalho a logística da bicicleta, mas é possível. Por que eu não faço isso? Eu me programei para isso. Eu cheguei a ir de bicicleta, mas eu me deparei com uma impossibilidade logística. Eu não tenho ciclovia ou ciclofaixa, que garantam a minha segurança como ciclista, para chegar onde eu preciso ir. Então, eu preciso... Há seis anos eu tenho o mesmo carro, um carro mil cilindradas, amassadinho, eu não vou gastar dinheiro com lanternagem se não for um amasso feio. Eu não lavo esse carro, exceto quando chove, dentro do carro é que tem que estar tudo em ordem, a mecânica tem que ser segura. O resto, carro é apenas e tão somente meio de transporte. Ele não é uma extensão da minha vaidade. Então, pronto, está resolvido. Por que está resolvido? Porque no Rio de Janeiro eu ainda me ressinto da falta de transporte público de qualidade. A chegada dos aplicativos de transporte reduziu drasticamente a minha necessidade de carro. Hoje, por conta da pandemia, eu sou serviço essencial, preciso trabalhar, eu vou no meu carro. Eu prefiro não correr o risco de contagiar um motorista ou ele me contagiar com o coronavírus. Então, eu vou sozinho no carro. Agora, cada caso é um caso. São Paulo, nós temos uma demanda urgente e isso está acontecendo em certa medida. É o lugar do Brasil que o metrô mais avança, os investimentos em metrô. Agora, transporte público em São Paulo tem muitos problemas e limitações. É muita gente. Muita gente. E a cultura do automóvel, que replica um pouco uma cultura dos Estados Unidos, da gente achar que automóvel é sinal de prestígio, é sinal de uma vida bem-sucedida, de status. A garotada não pensa mais assim. As novas gerações têm outra visão desse problema. Graças a Deus. A Clarice Almeida fala. André, você sabia que a Unimed está usando a cloroquina como padrão de tratamento nas emergências de seus hospitais? É assunto da Unimed e dos médicos que vão assinar, porque precisa assinar, a prescrição dos medicamentos. E isso é o que já existe. Tem uma confusão aí na sua pergunta ou na minha resposta. Não é para não usar cloroquina. Se alguém quiser usar cloroquina ou quiser usar qualquer outra substância, corticoide, antivirais recomendados para o HIV, usa. Retrovirais, como se chama, usa. O uso é liberado de acordo com o médico responsável pelo paciente. Ponto. O que o presidente da república quer é determinar que todos os pacientes, principalmente aqueles com sintomas leves da covid-19, recebam cloroquina. Aí temos uma questão de saúde pública grave, que não segue a ciência. Cada caso é um caso. A cloroquina pode ser bem sucedida dependendo da dosagem ou da mistura com outras substâncias? Pode. Quem sou eu para dizer que não? Há testemunhos nesse sentido. Alguém está se responsabilizando e vai ter que dizer para o cliente, para o paciente, olha, vamos ministrar cloroquina, quero que o senhor ou a senhora estejam cientes de que é um medicamento, que ainda está sendo testado, não temos certezas absolutas e traz a perspectiva de efeitos colaterais graves, já reportados em inúmeras pesquisas. O senhor quer ou não quer? Esse seria, digamos, o protocolo mais transparente e honesto. Leiam o artigo escrito hoje na Folha de São Paulo pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele diz claramente, ampliação do uso da cloroquina pode provocar mortes em casa. E ele reporta principalmente os problemas alusivos à arritmia cardíaca. Mas há relatos de pessoas que perderam a audição, pessoas que perderam as funções renais. Não é aspirina. Cloroquina é outra coisa. Vamos lá. A Cris Minha faz uma pergunta interessante. Bom dia, André. A dor é capaz de despertar níveis de amor elevados na humanidade? Sim, a dor é capaz de despertar níveis elevados de amor na humanidade. Vamos aos fatos? A tsunami que ceifou 300 mil vidas, especialmente na Indonésia, anos atrás, determinou, segundo a Cruz Vermelha Internacional, a maior onda de solidariedade em escala global para com as cidades atingidas e os sobreviventes. Eu coloquei isso, inclusive, no meu livro Espiritismo e Ecologia. A maior onda global de solidariedade já registrada na história. Todos os continentes, um fluxo de ajuda material, não só dinheiro, para os sobreviventes da tsunami. Ou seja, apesar da gigantesca tragédia causada por aquela onda gigante, 300 mil óbitos, houve uma resposta à altura. Aqui no Rio de Janeiro, os maiores flagelos em termos de inundação da história da cidade também determinaram rapidamente campanhas de solidariedade aglutinando voluntários e ajudando as pessoas a terem novamente um lar, comida, colchonete, travesseiro, remédio. Então a resposta é assim. Nós somos humanos e nós temos coração. Nós nos sensibilizamos com a dor alheia. Há casos de sociopatia. Sociopatia é uma indiferença absoluta à dor do outro, mas é a menor parcela das pessoas. Penso eu. Temos essa questão. Vamos lá. Renata Lima. André, o Brasil é um Estado laico, mas o presidente tem uma frente evangélica que o apoia e, inclusive, ele faz cultos em Brasília. Isso seria certo? O presidente, nos momentos de folga, ir a uma missa, ir a um culto evangélico, ir a um terreiro de umbanda, ir a um centro espírita, ir a uma sinagoga, ir a uma mesquita, é assunto dele. Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Ah, e se o presidente não tiver religião? Problema nenhum. Zero problema. O que nós estamos falando aqui com alguma ênfase é que o Estado brasileiro é laico. Isso está na Constituição. Dois, misturar religião com política não faz parte da democracia, faz parte da teocracia. Exemplo de teocracia, o Irã. Quem dá a palavra final no Irã não é o presidente do Irã, é o Ayatollah, em nome de Deus. O Irã não é uma democracia, é um Estado teocrático. Então nós estamos falando do cuidado que deveríamos ter em não misturar questões de fé dogmáticas com políticas públicas. Porque na democracia, todos têm direito de acreditar no que você quiser ou não acreditar em nada. Sem ser objeto de qualquer resposta do Estado contra você. E temos várias correntes do cristianismo, viu gente? Quando você diz assim, ah, mas a maioria dos brasileiros é cristã. Cuidado com essa retórica, essa narrativa. Da maioria é cristã. Nós temos um caleidoscópio, um mosaico de diferentes linhas religiosas, supostamente inspiradas em Jesus. São diversas correntes. E não seria adequado expressar como verdade a tese de que a maioria dos brasileiros é cristã. Então, portanto, vou fazer isso. Porque o cristianismo, aliás, não é no Brasil, é no mundo e é um processo histórico. O cristianismo sempre teve diversas correntes de interpretação dos evangelhos e de aplicação do que seria uma prática cristã. No próprio catolicismo, por exemplo, quem viu o filme do Fernando Meirelles, Os Dois Papas, Eu vou perguntar isso para o Leonardo Boff, na quarta-feira. Leonardo Boff teve uma experiência com o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, que eu não vou dar spoiler aqui. Assistam na quarta-feira, às dez da manhã, live com o Leonardo Boff. Nós temos dentro do catolicismo diferentes linhas católicas, católicas, de como deveria ser a condução da igreja para o tratamento de certas questões. Então, veja, mais uma vez, a beleza da diversidade. Não é feio ter diferentes linhas. Feio é impor a linha que você defende no exercício de uma função pública num Estado laico. Nós não precisamos de um juiz do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Como nós não precisamos de um juiz do STF terrivelmente espírita, ou terrivelmente católico, terrivelmente islâmico, hebreu, o que seja. Nós precisamos de um juiz do STF terrivelmente conhecedor da Constituição, porque a função do STF é zelar pelo cumprimento da Carta Magna. O que se pede de um juiz do Supremo Tribunal Federal é apenas e tão somente que ele interprete a lei, quando a lei não for suficientemente clara a respeito de um tema. E aí você provoca o STF. STF, quem está certo aí? Qual é a base? O que serve de base para o STF dizer o que é certo e o que é errado? A Constituição. Nós precisamos, portanto, de juízes terrivelmente conhecedores da lei. É isso que nós entendemos como sendo o certo. A Lúcia diz aqui, Andréa, hoje é dia da luta antimanicomial. Pode falar algo sobre fortalecer essa luta por uma sociedade sem manicômio? Vamos lá. O Brasil já usou hospícios e manicômios como depósitos de gente. Vários médiuns que relatavam enxergar espíritos, ouvir espíritos, foram internados e dopados em manicômios. Vários homens cruéis para se livrar da mulher e ficar com a amante ou para se livrar da mulher e ficar com a herança da família dela internaram compulsoriamente suas esposas em hospícios e manicômios. É uma história de terror atrás da outra a instituição do hospício ou do manicômio no Brasil e o uso que se fez desses ambientes. Isto posto, entendemos que o que se convencionou chamar de luta, o movimento antimanicomial, ele é justo para evitar ao máximo internações. Agora, Lúcia, existem casos psiquiátricos que vão requerer sim, não é um hospital dia, sabe aquela coisa, leva e depois volta para casa, não, internação. Então, eu não sou especialista no assunto e me perdoe se você, conhecedora do tema, ficar talvez um pouco contrariada com a minha resposta. A minha percepção é a de que não estimular a existência de manicômios ou hospícios, que é uma causa justa, não significa deixar de reconhecer que dependendo da patologia de ordem mental do estado aflitivo de uma pessoa com alguma patologia de ordem mental, ela vai precisar, eventualmente, de uma internação. E aí vai precisar, sim, de um lugar onde ela seja acolhida com respeito, com os protocolos médicos bem consolidados, sem abuso de direito, sem violência, sem crueldade. É como eu penso essa questão. Bom, a Ângela pergunta, Bom dia, André, sou de São Paulo, capital. Quem você acha que deveria assumir o Ministério da Saúde? Já temos alguém capaz? Eu não tenho traquejo para fazer indicação de Ministro da Saúde. Eu gostaria que fosse alguém da área. Já falamos aqui, se você está doente, quem você procura? Você não vai procurar um político, não vai procurar um empresário. Se você está doente, vai procurar um jornalista? Não, você vai procurar um médico. Então, a gente precisa de um Ministro da Saúde conhecedor da ciência médica. Esse é o perfil para o enfrentamento da pandemia. E se é conhecedor da ciência médica, não vai bater continência para o capitão, que está na presidência, que tem obsessão pela cloroquina. Vai, provavelmente, um ministro sério, em benefício da sua própria biografia e do que estudou para chegar onde chegou, não vai avalizar o protocolo da cloroquina, universalizando o acesso ao medicamento, que tem efeitos colaterais danosos comprovados. Cada caso é um caso, cada médico que prescreva se achar que deve a cloroquina. Isso é o que vale no Brasil hoje. Você vai ver aí, médico recomendando cloroquina. E, eventualmente, vai ser bem sucedido. O que está sendo colocado aqui é um questionamento do ex-ministro Mandetta e do ex-ministro Tais, por isso eles foram exonerados, de não avalizar a irresponsabilidade de arrevelir da Organização Mundial da Saúde e de todos os estudos já feitos, que mapearam os impactos da cloroquina quando aplicados de forma universal, em pacientes que conseguiram a cura, conseguiram se tratar sem cloroquina. Ou vários casos em que a cloroquina não fez a menor diferença para resolver o problema das pessoas. É isso que estamos falando. A Rafa Grafite. Democracia é mesmo a melhor opção, André? Me questiono sobre isso muitas vezes. Olha onde nos trouxe a democracia. Bom, vamos lá. A democracia, repetindo Churchill, Winston Churchill, grande líder britânico na época da Segunda Guerra Mundial. A democracia tem muitas falhas e problemas, mas não se inventou ainda nada melhor do que isso. Eu estou com Churchill. Você me pergunta onde a democracia nos trouxe até agora? Nos trouxe para um lugar onde não existe censura, não existe AI-5, não existe chefete militar determinando o que é e o que não é, atropelando direitos. Não existe tortura, como existiu nos anos de chumbo. Não existe asfixia do chefete, porque numa ditadura você vai ter lá o poder central determinando o que é e o que não é, sem STF, sem parlamento, sem ministério público atuante, sem imprensa livre. O humor da chefia determina o rumo da prosa. Você acha que isso é solução? Eu penso que a democracia é aquilo que está no artigo 1º, da constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então como é que a gente melhora a democracia? Melhorando educação e instrução das pessoas, qualificando o voto. Não vote com raiva. Não vote para ver o circo pegar fogo. Escolha o melhor candidato possível, ainda que não seja totalmente do seu agrado. Cuide do que é seu. Esse país é seu. É meu. A gente quer o melhor para o país? A gente vai fazer um esforço para escolher os melhores. Eu não me arrependo de ser um democrata. Eu fui para as ruas em 1984, com o uniforme do colégio de aplicação da UFRJ, pedir direta já. Não me arrependo. Meu primeiro voto para presidente foi com lágrima nos olhos. Eu, hoje, no dia da eleição, me sinto invariavelmente contagiado pela magia da democracia. A democracia estabelece responsabilidade. Se o eleitor abdica da responsabilidade e vota em qualquer um, não presta atenção na biografia do candidato, o problema não é da democracia, o problema é do eleitor. Não critique o sistema sem perceber o que estão fazendo com o sistema. Eu acho que tem uma diferença. O problema não é a democracia. É quem malbarata, contamina, sabota a democracia. E creia, quem vos fala tem 54 anos, daqui a pouco eu estou fazendo, eu peguei o restinho da democracia perdão, o restinho da ditadura. Eu peguei censura, peguei tudo isso. Não tenho saudade nenhuma. Zero saudade. Então, se a democracia me trouxe a um ponto distante dos anos de chumbo da ditadura militar, eu estou feliz. Você acha que isso que a gente está vivendo hoje é o fundo do poço? Estuda a história. Veja o que foi antes. Depois você me conta. É só uma opinião. Rafa, e obrigado pela pergunta. Adi Miranda Underline PM André, alguns amigos me confidenciaram estarem ansiosos. Alguns até mesmo choram e falam da falta de perspectiva diante de tanta desordem e incertezas da situação atual. Como ajudar? não pense no futuro incerto. Não antecipe o cenário futuro, porque isso gera angústia. Pensar no que vai ser amanhã sem ter a clareza do movimento que nenhum de nós tem vai gerar angústia. como é que a gente se livra da angústia? Mais uma vez vou recorrer ao maior pensador indígena do Brasil ou um dos maiores, Ailton Krenak. Entenda o momento presente como um presente. cuidar do presente já demanda tanta energia, a gente se administrar no dia a dia. Então, toca a tua vida com o seu radar programado para aqui e agora. O que é que eu faço agora? Ou planeja o seu dia, uma escala de tempo razoável. Cláudia, minha mulher, faz isso maravilhosamente bem. Ela tem uma programação... Eu não consigo ter essa competência da Cláudia. Ela coloca no papel rigorosamente tudo o que ela vai fazer no dia. Faxina, fazer comida, cuidar da cachorrinha, banho de sol, exercício físico com música, arrumação da casa. Tudo isso dá trabalho, tudo isso precisa foco. E ela vai levando a quarentena com a disciplina que ela se impõe para cumprir para cumprir tarefas que ela elegeu como importantes na escala de tempo do presente. No máximo de um dia. Se diz assim, bom, hoje eu vou me planejar até a hora de ir para a cama. O que é que dá para fazer? Você entende o que eu estou querendo dizer, Miranda? Nós podemos prevenir angústia e nós devemos fazer isso. Pastorino, novamente, na abertura dos trabalhos hoje, diz na largada da mensagem mantenha seu equilíbrio, o equilíbrio depende da serenidade da mente, mensagem 163 que foi aberta hoje. Vamos cuidar da nossa sanidade, vamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, nos atendo ao momento presente. presente. Não é pouca coisa, creia. Ah, mas o que que vai ser? Quando é que voltam as aulas? Quando é que eu vou ver novamente fulano ou cicrano? Isso traz angústia, porque não temos as respostas. Se não é satisfatório, se não promove o equilíbrio, por que que eu vou me torturar perseguindo respostas que não existem agora? Mas vai chegar o momento, o momento certo da gente flexibilizar a quarentena, da gente usar a vacina contra a covid-19, da gente ter o remédio mais indicado para o enfrentamento do coronavírus, tudo isso vai, no tempo certo, vai chegar. Tenha confiança. Enquanto não chega, administre-se. Porque ninguém vai conseguir sozinho cuidar totalmente do outro. A gente pode facilitar, a gente pode sugerir, a gente pode estimular. mas a gente não vai determinar, tem o livre-arbítrio de cada um. Vânia Pereira, André, você usa própolis e mel? Estou achando você resfriado hoje. Fortalece aí. eu tenho uma alergiazinha que no frio aparece, aí me pinica o nariz. Eu voltei a usar própolis. É engraçado, essas técnicas, elas são, você vai encontrar gente falando, mel é bom, outros que dizem, mel enfraquece o sistema imunológico, aí vai ter gente. própolis é excelente, aí os outros própolis também. Então, eu não me sinto nada à vontade de recomendar para vocês o que eu faço, tá? Mas eu intuí que o própolis poderia ser um aliado, como é um aliado para mim, por exemplo, e pelo amor de Deus, não é receita. Não sei se eu deveria falar essas coisas, porque aí, ah, vou fazer também, aí pode não ser legal. Antes de fazer o que eu estou dizendo que eu estou fazendo, consulte o seu médico, por favor. Mas eu passei a adotar as 15 gotas de própolis, eu também gosto de um em jejum ou tomar água ou tomar água com limão sem açúcar. Me parece, eu já estudei sobre isso, alguma coisa, me parece medidas, vinagre de maçã diluído em água dizem que também é algo que pode ser interessante para a saúde, né? Então, cada um, seu cada um que descubra. Isso é autoconhecimento. a gente vai descobrindo, pesquise, consulte seu médico, veja o que faz a diferença, quais são os melhores alimentos para combater os radicais livres, que é o lixinho molecular dos alimentos e de outros processos bioquímicos dentro do corpo, né? Exercício físico é uma unanimidade, é uma unanimidade. Dez entre dez dizem, não tenha uma vida sedentária, né? Faça a diferença. Neide Paparelli, você pode indicar literaturas sobre ditadura e democracia? Nossa, tem tanta coisa, gente. Você pode acessar o livro do Zunir Ventura 1968, O Ano que Não Acabou, você pode acessar o livro Tortura Nunca Mais, que é muito chocante. Nossa, tantos livros. Eu posso fazer essa pesquisa para você com calma depois e a gente vê quais seriam as melhores obras. Como as Democracias Morrem, que eu recomendei nesse fim de semana, que foi escrito em 2018 e está aí, best-seller internacional, Como as Democracias Morrem. Vale a pena acessar outro livro bom. Maria Moira. Professor, o que me diz no mestrado de Ciência de Sustentabilidade? Sou portuguesa e fui sua aluna em 2004 em Jornalismo Ambiental. Gostaria de voltar à PUC e fazer esse curso. Olha, Maria Moira, tudo bem? Se você foi minha aluna em 2004, você foi aluna no primeiro ano que eu comecei a lecionar na PUC. E é curioso que a minha primeira turma de alunos, eu fui muito objetivo, falei assim, Bom dia, meu primeiro encontro com os alunos. Bom dia, cobaias. Vocês estão no laboratório. Eu vou testar o meu projeto pedagógico com vocês. Espero que vocês estejam à vontade para esta experiência. Eu fui sincero. Tem uma apresentadora da Globo News, Cecília Flash. Ótima ela, casada com outro amigaço meu, repórter, excelente jornalista, Renato Cunha. Cecília Flash foi aluna de 2004 na PUC. Se você acha que a experiência deu certo ou não, pergunta para a Cecília. Maria Moira, olha, eu acho que a PUC oferece várias disciplinas em cursos regulares ou cursos de extensão ligados à sustentabilidade. Esse curso em particular que você fala, eu não tenho conhecimento nem da emenda do curso, muito menos de quem seja o professor, e como o projeto do curso se resolve. então, a minha sugestão é que você procure o organizador do curso, já que você é PUCiana, você tem essa relação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio, minha sugestão é que você procure o professor responsável, converse com ele, procure aferir a dinâmica do curso, quais são os conteúdos, como é que ele pretende organizar isso daí, e você toma a sua decisão. tenta conversar com ex-alunos, se for um curso que não é novo, procura ex-alunos do curso e veja o que eles têm para dizer. Pode ser uma boa, né? Penso eu. Meus amigos, faltam três minutinhos. Nós tivemos hoje no início um apagãozinho. Eu vou tentar checar novamente com a, claro, que instalou e resolveu o 5G aqui, graças a Deus, mas não é para ter apagão, né? Chato. Porque aí depois o que fica registrado é o que houve dali para frente só. A vantagem do apagão é que vocês perdem a cantoria, que não vai ficar registrada. Hoje eu cantei Rita Lee, Jones. Uma música que tem tudo a ver com o momento, que é saúde. Faltam dois minutinhos, só dá tempo de eu desejar a vocês uma ótima semana, numa segunda-feira gloriosa. Não se apoquentem com aquilo que vocês entendam ser desnecessário para seguir em frente. Não se aborreçam à toa, mantenham o controle sobre o pensamento. Quando ele se torna invigilante e ele começa a trazer questões que causam angústia ou ansiedade, para, pensa, mobiliza os recursos ao seu alcance para dizer não estou querendo pensar nisso agora. Você pode conversar em voz alta com você. Ah, não, não quero pensar nisso, não. Ah, não, vou fazer outra coisa. Vou pensar em quê? Por favor, dá essa trégua. Não quero estar nessa sintonia, não. Vou buscar outra sintonia. O que me traz outra sintonia? Uma música? Uma poesia? Um papo com alguém que eu gosto, um programa de televisão. Vamos fazer a nossa parte em favor da nossa sanidade, do nosso equilíbrio, da nossa centralidade, porque eles promovem vida, saúde e coragem de seguir em frente. Ótima segunda-feira, fiquem com Deus. Até amanhã, terça-feira, no Papo das Nove, se Deus quiser. Tudo de bom.